Amanhã acontece aqui na Câmara Municipal de Cuiabá, no plenário principal, mais uma reunião da CPI do Palitó, que tem como presidente o vereador Marcelo Bussique. Quais são os assuntos que serão tratados nessa reunião de amanhã, vereador? Vai ser uma sessão que basicamente vai ser deliberado requerimentos que já foram protocolados pelos vereadores e também os componentes da CPI. Dentre eles, uma cariação entre o Silvio César e o Alain Zanato. Ouvi também o Sr. Kleberson, Vugo Coxinha, que também participou dessa reunião entre o Silvio e o Alain Zanato, onde foi gravado aquele áudio, que foi requerimento do vereador Abílio Júnior. O convite ao prefeito Emanuel Pinheiro está comparecendo nessa Casa de Leis também, que foi requerimento do vereador Felipe Villaton. Bom, um requerimento da defesa do prefeito Emanuel Pinheiro para ouvir o seu irmão, o Sr. Marco Polo Pinheiro, também vai ser deliberado. Também vai ser deliberado quanto à convocação do ex-deputado estadual José Geraldo Riva, para ele esclarecer sobre o mensalinho na Assembleia Legislativa. O que apresentou esse requerimento? Foi eu, foi eu e o vereador de Alemário também. Por que a gente apresentou do ex-deputado José Riva? Na delação do ex-governor do Sr. Alvaro Bosa, ele cita três situações. Uma, o MT Integrado, que foi relatado por ele e pelo Silvio César. E duas situações, que era a venda de voto na mesa diretora e o mensalinho que ocorreria na Assembleia Legislativa. O papel do Silval era repassar, suplementar o orçamento da Assembleia. E lá dentro, lá dentro, no caso o presidente José Riva, fazia todo esse movimento com os deputados. E o então deputado Emanuel Pinheiro seria um dos beneficiários, como objeto da CPI. Um dos objetos da CPI é apurar suposto recebimento ilícito de valores, que fere os princípios constitucionais. Mas, no caso, o mensalinho, receber um mensalinho é, sim, um recebimento ilícito de valores. Cabe a CPI também apurar, apurar esses fatos. E o ex-deputado José Riva viria a esclarecer esse mensalinho na Assembleia Legislativa. Tem um pedido de abertura de processo, um afastamento do relator da CPI, vereador Adevair Cabral. Também será esse pedido apreciado nessa reunião? Também. É um pedido da ONG Moral e do vereador Felipe Velaton. Também está dentro desses requerimentos que vão estar sendo analisados. Bem como o compartilhamento dos documentos da CPI com os órgãos de controle, o Ministério Público Federal, o Supremo Tribunal Federal, que foi também o requerimento do vereador Diego Maranches. É uma série de requerimentos nessa sessão que a gente vai estar deliberando de forma aberta, com a presença da imprensa, da população e transmitida pelo site da Câmara. Tá. Quem vota só os três membros da CPI? Exato. Quem vota é os membros da CPI, mas como esse processo de transparência, da população está participando, a imprensa também está fazendo o seu papel, todas as sessões da CPI são abertas. E aí E aí E aí